Você conhece o Rio Tietê? Ele é o principal rio do estado de São Paulo. Fazendo uma pesquisa no Google sobre qual é a importância do Rio Tietê, a primeira opção de matéria é da Secretaria do Desenvolvimento Social do estado de São Paulo. Onde fala, é importante para a economia, e no aspecto cultural também. Digo mais, ele é uma das maravilhas naturais do nosso estado, e merece todo o nosso respeito e cuidado. Mas isso não é a realidade que encontramos em algumas cidades por onde ele passa. Como exemplo a cidade de Novo Horizonte. O assunto dos últimos anos, é a preocupação com as mudanças climáticas, mais especificamente o aquecimento global, e umas das atitudes para mitigar esse efeito é a preservação do meio ambiente, e conservação de áreas naturais. O que em prática muitas pessoas ainda não acordaram para essa realidade. Ao se fazer uma visita às margens do Rio Tietê, você irá presenciar diversos descasos com o meio ambiente. Lixo que vem através da água de diversas localidades por onde o rio passa. Mais uma coisa nos deixou mais preocupados, e nos motivou a gravar e divulgar esse vídeo, é o que alguns seres humanos estão tendo algumas atitudes irracionais, destruindo áreas que deveriam ser protegidas em torno do rio, desmatando e descartando todo o seu lixo sem qualquer preocupação. Olha o que foi feito com esta árvore, atear um fogo no seu tronco. Por que essa maldade? Será que a intenção é de usar como uma plataforma de pesca? O objetivo do projeto Descobrincando Ciência é a preservação e conservação de qualquer forma de vida, mostrando a rica fauna e flora presente no interior paulista, portanto, não podemos nos calar em tal situação. Casos como esse devem ser levados até as autoridades competentes para que se tomem as devidas providências. Embora os seres humanos sejam a maior ameaça à vida selvagem, também somos sua única esperança. Preserve!